Pegaram o negro por detrás do novo Veio de Angola no Nave Negreiro Trouxe o Batuque e o Camanglé Que me chorou com o clima brasileiro Saiu cachaça e samba no pé Bate no Batuque Bate Bate no que já bateu Era eu, era meu mano Era meu mano, mas eu Bate no Batuque Bate Bate no que já bateu Era eu, era meu mano Era meu mano, mas eu Escorrega Pisa no Massape Escorrega Pisa no Massape Escorrega Pisa no Massape Escorrega Pegaram o negro por detrás do mundo Mas ninguém sabe como o negro é Mas ninguém sabe como o negro é Esse negro que não é bom Deu cabeçada e bateu com o pé Veio de Angola no Nave Negreiro Trouxe o Batuque com o Camanglé E misturou com o clima brasileiro Saiu cachaça e samba no pé Bate no Batuque Bate Bate no Batuque Bate Bate no que já bateu Era eu, era meu mano Era meu mano, mas eu Bate no Batuque Bate Bate no que já bateu Bate no Batuque Bate Bate no Batuque Bate Bate no Batuque Bate Bate no Batuque Bate Escorrega Pisa no maçapê Escorrega Escorrega Escorrega